Se você está perdido, desorientado, é o conforto de estar ali no coração. Hoje nós vamos aprender a fazer um de nós que o sol é desorientado. Você está perdido, desorientado e ainda tem um relógio, um celular, alguma coisa que te informe das horas. Como nós não sabemos por quanto tempo esse aparelho vai funcionar, por motivos de bateria, recarga de bateria, possíveis incidentes, perdas que possam ter, é bom fazermos então um relógio do sol. Nós vamos verificar, poder verificar as horas e nos orientar no terreno através também do relógio do sol. A gente vai pegar uma vareta, tem uma vara aqui, essa vareta se estaca num local bem solarado e amplo, onde bata sol o dia todo, de preferência. Estou sem o sol aqui, mas no outro vídeo vai mostrar, aparece, tem o sol já. Suponhamos que essa vareta, ela esteja emitindo uma sombra aqui, nessa posição, pelo sol. Aqui, no final da sombra, eu vou marcar que horas são agora no meu relógio. Daqui a uma hora, ou trinta minutos, ou como queira, na próxima sombra, normalmente a sombra caminha para a lateral, diminui de tamanho ou aumenta, de acordo com o manhã, seja amanhã ou tarde, vou marcar de novo, próximo horário, e assim por diante, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, até que feche o ciclo. Suponhamos que você começou a marcar o horário à tarde, fechou o ciclo, poucas horas, o dia amanheceu, você ainda tem condições de olhar as horas, começa, continua a marcar o horário na parte da manhã, para que feche todo o ciclo da manhã à tarde, anoitecendo, enquanto tiver sol, dessa forma, você vai ter um relógio, que não vai te gastar energia, não precisa de nenhum equipamento, essas marcas, elas têm que ser consistentes, mesmo que você marque aqui na terra, passe de forma, com que isso fique fixo, fincando tocos de pau, colocando pedrinhas, pedrinhas, se for numa pedra, procura riscar numa pedra, num local rígido, coisas desse tipo, para a chuva não atrapalhar, para o animal não atrapalhar, o vento, coisas desse tipo, assim você vai ter o relógio ali intacto, intacto, mesmo que o seu relógio estraga, que a bateria, que não tenha mais, seu relógio de sol vai estar ali, importante isso, porque o sol nasce a leste, sol nasce a leste, de manhã cedo, eu vou ver que lado que a sombra está apontando, ela vai estar apontando para oeste, eu vou marcar então oeste nessa ponta, e do lado contrário, eu vou marcar leste, e por diante, seguindo a ordem lógica, norte e sul, são as duas linhas que se encontram, norte, sul, leste e oeste, a primeira linha, o sol nascendo, vai me dar, lá de cá, ótimo, ótimo, qualquer hora do dia, eu vou saber, enquanto eu tiver com esse relógio, fixo, esse relógio tem que estar fixo no chão, viu gente, fixo, firme, não adianta, é, colocar ele numa pedra, móvel, é, uma laje, uma lajota, móvel, mover de posição, não, querer levar o relógio com você, não, que vai dar problema, ele tem que ficar nessa mesma posição, sempre, porque é a mesma posição que o sol nasce, nos outros vídeos, eu vou, é, ensinar também, como se orientar pela lua, e algumas outras orientações, muito bem, é, vou passar, para o vídeo posterior, que o relógio já foi feito, no sol, e eu marquei, no cimento, vamos lá, primeira hora, a ser marcada, 11 horas e 20 minutos, aqui, eu estou passando, o carvão, em cima da sombra, marcando no chão, a sombra, da estaca, está nesse sentido, marquei a ponta dela, 11 e 20, está meio imperceptível, mas a sombra, ela está terminando aqui, nesse círculo, e agora, são 12 horas e 10 minutos, esses horários, gente, eu estou marcando, só para fazer o vídeo, o horário que eu estou marcando, no relógio, é o horário que eu estou marcando aqui, eu percorri, o dia todo, aí, marcando, esses, esses horários, aí, observem que a sombra, agora, está bem pequena, e ela se move, para a lateral, agora, são 12 horas e 45 minutos, o círculo que eu fiz, gente, esse círculo em volta, isso é um outro tipo de relógio que eu ia fazer, eu não conhecia nada, a sombra estava bem pequenininha, eu já marquei 13 horas, ele também, não filmei, e vou marcar agora, aqui, 13 horas e 35 minutos, a sombra já passou para o outro lado, e aí, eu vou me dar uma olhada, e aí, eu vou me dar um pouco, Agora são 14 horas, observem que tem uma sombra lateral aqui, uma sombra da laje, eu vou perdendo o sol aqui, por isso que é interessante procurar um local bem aberto Para conseguir o sol durante todo o período, manhã até bem a tardinha Agora, 16 horas, eu vou anotar aqui 14 horas, mas eu verifiquei aqui na edição agora que eu anotei errado, não sei o que aconteceu não Mas vou deixar bem frisado que eram 16 horas, 16 horas Mas é isso que acontece, você fica perdido, muito tempo sem se alimentar, sem beber, beber água, o cérebro começa a não funcionar direito Deve ter sido isso que ocorreu Esse é o percurso que a sombra fez, de acordo com o movimento do sol Agora eu vou retirar essa arte central e vou adicionar aqui uma bússola direcionada para norte Norte com norte, norte do relógio com o norte da bússola A gente marca agora no chão, norte-sul, leste-oeste, de acordo com a orientação aí da sombra do sol Que nasceu a leste, como a gente já havia dito aí no começo Agora eu vou passar um macete que eu acabei desenvolvendo durante períodos longos Vários dias treinando em área rural, área de matas Até mesmo nas competições que eu fazia, em que eu precisava me orientar e correr ao mesmo tempo Lembrem-se, o sol ele queima, ele nos toca Podemos sentir o sol mesmo de olhos vendados, mesmo cegados Podemos sentir o sol e nos orientarmos na posição que o sol está e o horário Para onde seguir, onde está o norte, onde está o sul, leste-oeste Para isso, só precisamos guardar na cabeça o relógio do sol Mentalizar a posição Bom gente, para nos orientarmos aqui no relógio Apoiados aqui, a posição dos meus pés estão Pé direito vai ficar voltado para leste, pé esquerdo para oeste Nossa frente, nossa frente para o norte e atrás sul De olhos vendados, podemos sentir o sol e nos orientarmos também Lembrem-se da sigla Exaon, quando estiver perdido Estacione, sente-se, alimente-se, oriente e navegue Siga essas regras, elas podem te ajudar muito Gente, por hoje é só, inscrevam-se no canal Ative o sininho e dá um like, divulga aí Fiquem com Deus, tchau